você não pode parar por nada, você não vai parar por nada, essa é a ordem do Senhor e Deus ele vai fazer uma grande obra através dessa ordem que ele está te dando e a obra que Deus vai fazer é através de você, é através de você que a grande obra do Senhor vai ser feita, você não vai parar por nada, ninguém vai poder parar você, ninguém vai poder tirar de você aquilo que Deus está colocando na sua mão, por isso glorifique o nome do Senhor, diga pastor Rodrigo Ferreira ora por mim, coloca aqui seu nome, sou carente das suas orações, eu preciso das suas orações eu vou orar, mas eu quero dizer a você, você não pode parar, Deus me mostra que está vindo contra você um grande desânimo, está vindo contra você um desânimo profundo, porém isso não vai parar você, nada que está vindo contra você vai parar você, e por isso nessa manhã de sábado dia 17 de fevereiro de 2024, eu venho aqui dizer a você, Deus ele vai fazer uma coisa nova na sua vida, ele vai fazer uma coisa nova, ele vai fazer uma coisa diferente na sua vida, o que Deus vai fazer é novo, é diferente e é na sua vida, você chegou aqui, já está colocando aqui seu nome, estou vendo aqui a irmã Celeste, a irmã Lucinéia irmãos, também dê o seu like, que é o seu gostei, porque eu tenho uma palavra revelada para você dê o seu gostei aqui, com esse dedinho para cima, que é importante, dê o seu gostei, e também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, está certo? Eu tenho uma palavra para você uma oração no final, vou fazer pela tua vida, mas Deus revelou, tem uma revelação para você nessa manhã de sábado, em que você chegou aqui, Deus tem, aleluia, glória a Deus pastor, eu já tenho um dia que não assisto você, não sei o que acontece, é assim irmã Belaísia, deixa eu explicar aqui as minhas irmãs mais atentas, que a irmã Belaísia ela está mais atenta, graças a Deus, eu quero pedir perdão a vocês, porque já faz sim, ontem pela manhã eu não fiz, só fiz ontem, ontem é ontem à noite, nem fiz pela manhã e nem fiz ontem à noite, porque eu estou um pouco adoentado irmãos, acho que é gripe, mas está passando em nome de Jesus, tá? Então hoje eu vim, porque a obra não pode parar, e nada vai parar você, tá certo? Nada vai parar você, o que eu tenho para você aqui hoje é uma oração poderosa da parte de Deus, que vem na sua vida, e também eu tenho uma palavra revelada para você, por isso fica até o final e escuta com muita atenção, porque é com você que Deus está falando, viu? É com você, coloca aqui o seu nome nos comentários comentários, e também dá o ok, cadê o seu gostei? Eu não tô vendo, eu tô vendo aqui quase sessenta irmãos que já chegaram, né? Passou de sessenta, e só dez like, né? Que é o ok, esse dedinho para cima que tem aqui embaixo, você aperta para que a gente possa chegar no YouTube com uma informação boa, de que o conteúdo não é ruim, é bom, tá? Então deixa o like é muito importante, é por isso que eu bato muito na tecla, é o YouTube que manda a gente pedir, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para você, eu tenho uma oração para fazer por você, e essas duas coisas são muito importantes na sua vida, porque você não vai parar por nada, se engana o inimigo que pensar que vai parar você, ele é que vai parar, ele é que vai parar, parar de que pastor? Parar de lhe perseguir, o inimigo vai parar de lhe afrontar, o inimigo vai parar de se levantar contra você, ele é que vai desistir, e eu já vejo alguém desistindo, eu já vejo alguém desistindo, aleluia, de lutar contra você, eu já vejo alguém desistindo, e não porque queira desistir, mas porque Deus já está fazendo essa pessoa desistir, você não vai parar, Deus ele vai te dar uma alegria muito grande por esses dias, Deus ele vai dar uma alegria muito grande a você, bom dia irmão Josiane, Deus vai dar uma alegria muito grande a você por esses dias, e essa alegria que eu vejo é por causa de alguém da tua família, amém irmã Graça, eu amo assistir o Senhor, pastor, amém, louvado seja a Deus, a alegria que você vai ter é porque Deus ele vai entrar na vida de alguém da tua família, tá? Deus ele vai mudar uma pessoa, tá? Da tua família, uma pessoa que está dando muito trabalho, uma pessoa que está causando desgosto a você, mas se preocupa não, isso não vai parar você, aleluia, e Deus ele vai transformar essa pessoa, tá? Escuta, hoje tem uma palavra forte pra você, tem uma palavra revelada da parte de Deus, é uma palavra profética que vem da parte de Deus, eu também quero convocar você pra gente fazer o propósito do terreno da igreja, esse terreno da igreja irmãos, ele tem que ser pago ainda essa semana, tá? Então a gente tá levantando um propósito, já vai fazer uns 20 dias que a gente tá levantando esse propósito, já estamos concluindo de no mínimo 20 reais, aqui tá a conta, aqui a conta tá aqui embaixo, você faz esse propósito, tá certo? E eu vou estar orando pelo seu propósito, você pode fazer um propósito pra você, pra um filho, pra uma filha, pra uma portas abertas, você faz aqui, eu vou orar, e você vai fazer prova de Deus, porque Deus ele vai responder a minha oração na sua vida, tá? Então entre no seu propósito aqui, quando você fizer o propósito, tá aqui na descrição, o número da conta, do Pix, quando você fizer esse propósito, você vai dizer assim, meu Deus, é pra o terreno da tua igreja, você vai dizer assim, você tem que dar endereço, é pro terreno da tua igreja, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, tá certo? Louvado seja Deus. Muitas pessoas já fizeram e tá só esperando a gente concluir pra receber a benção. Aleluia! Nós temos pressa de concluir esse propósito, pra que as bênçãos sejam liberadas sobre a vida das pessoas que fizeram, tá? Então irmãos, eu tenho uma oração pra fazer por você no final, mas eu também tenho uma palavra revelada, porque Deus fala fortemente ao meu coração, e Deus diz que você não pode parar, você não pode parar, e você não vai parar. Se engana o diabo, o diabo tá muito enganado, se acha que vai poder parar você. O diabo ele vai ser envergonhado por esses dias. Como assim, pastor? Ele vai ser envergonhado na vida de uma pessoa que tá perseguindo você. Ele vai ser envergonhado na vida de uma pessoa que tá querendo ver a tua queda. O diabo será envergonhado na vida de alguém que tá se levantando contra você. Escuta isso com muita atenção, porque grande é Deus na sua vida. Grande é Deus e Deus vai fazer uma coisa grande. Ele vai fazer uma coisa grande e uma coisa terrível, mas você não pode parar. Eu vou te contar porque é isso, viu? Eu vou te contar porque é que Deus, ele manda dizer que você não pode parar. Agora preste a né? Meemias, capítulo 6, aleluia, e o versículo 2 e o 3. Sambalate e Jessen enviaram a dizer, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no Vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Aleluia, tem sambalate, viu? Tem sambalate querendo fazer você desanimar. Tem gente aí por detrás, viu? Querendo parar você. Tem gente aí por detrás querendo desanimar você. Tem gente nos bastidores mexendo os pauzinhos para ver se para você. Você não sabe, mas tem gente que está por debaixo dos panos querendo desanimar você. Toma cuidado. A palavra de Deus hoje é clara, a palavra de Deus é objetiva e a palavra de Deus hoje tem endereço certo. Tem gente por debaixo dos panos querendo desanimar você. Tem gente por debaixo dos panos mostrando, é, movendo os pauzinhos, usando de falcatrua para desanimar você. Mas nessa manhã eu vou repreender. Eu vou repreender todo o mal que alguém está fazendo contra você com uma oração forte, com uma oração poderosa. Por isso, coloca seu nome aqui nos comentários. Eu digo direto, coloca teu nome, coloca com fé o teu nome aqui nos comentários, porque eu vou orar por você. Sabe, irmãos? Eu vou orar por você. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e eu confio. Eu confio que a minha oração, ela é atendida por Deus é por isso que quando eu oro por alguém, Deus responde. É por isso que quando eu oro no nome de Jesus, Deus responde. Não negligencie a autoridade de Deus dada ao seu servo. Porque Jesus Jesus Cristo quando nos separou, Jesus Cristo disse, eis que eu te dou autoridade. E ao invés da pessoa negligencia isso. Eu vejo você sem força. Eu vejo você sem coragem. Eu vejo você até sem fé. A sua fé está tão pequenininha, que está quase acabando. Então, é por isso que você precisa do homem de Deus. É por isso que você precisa do instrumento de Deus. É por isso que você precisa que o servo de Deus ore por você. Porque nem sempre a gente está forte. Nem sempre a gente está com coragem. Nem sempre você está com disposição. E eu vejo você muito fraquinha nesses últimos dias. Eu vejo que você está muito abalado. Que suas forças já estão se esgotando. Isso eu vejo nessa manhã. Eu vejo que você não está com condição de continuar com conta própria. Deus me mostra que tem gente agindo por debaixo dos panos contra a sua vida. Sabalat, Jesse, queria parar Neemias. queria parar o projeto que Deus tinha na vida de Neemias. E é isso que o inimigo quer fazer com essas pessoas. O inimigo está usando gente para parar o projeto que Deus tinha na sua vida. O inimigo está usando pessoas por debaixo dos panos para impedir. Ah, decanto, alabanava sou. Aleluia. O que Deus tem na sua vida, mas está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido porque eu vou orar. Eu vou orar e eu vou repreender nessa manhã toda a investida do diabo contra você. Essa panelinha que está debaixo dos panos contra você. Eu vou orar para repreender. Aleluia. E vai cair por terra. Olha o que Deus manda dizer. Alguém vai te chamar por esses dias. Alguém vai chamar você por esses dias para você perdoar. Alguém vai entrar em contato com você. Essa palavra tem endereço certo. Alguém vai entrar em contato com você para você perdoar o que ela fez com você. Alguém vai entrar em contato com você para você ir lá na casa dela, na casa dele, perdoar. E vai lhe pedir perdão. Vai lhe pedir perdão porque Deus está trabalhando. Deus está vendo a maldade. Deus está vendo a covardia. Deus está vendo que você não merece essa oposição contra você. Você não merece, aleluia, o que o inimigo está fazendo contra você. Aleluia. Tem sabalate por debaixo dos panos querendo atrapalhar a sua vida. Tem sabalate por debaixo dos panos querendo impedir a ação de Deus. Mas nessa manhã eu vou derramar uma unção poderosa sobre a sua vida. Você recebe? Você recebe essa unção que eu vou derramar sobre a sua vida? Nessa manhã eu vou derramar uma unção de proteção. Uma unção de livramento. Eu vou derramar uma unção, aleluia, de proteção de Deus sobre você. Se você recebe, faça como nosso irmão Eduardo. E coloque aqui, eu recebo. Porque eu vou derramar uma unção de proteção na sua vida. Você não vai parar. Você não vai parar. Coloque aqui como nosso irmão, eu recebo. Eu só vou derramar uma unção sobre a vida de quem receber. Eita, na maná vassou. Aleluia. Eu vou derramar uma unção de proteção, de livramento, de quebra, de maldição sobre a tua vida. Eu vou derramar uma unção aqui agora, sobre a sua vida. Uma unção de oração para quebrar toda a maldição que estão lançando contra você. Porque tem sabalate por debaixo dos panos, agindo na surdina contra você. Está debaixo dos panos, camuflada. Está camuflado. Aleluia. Sabotando você. Aleluia. Querendo impedir o agir de Deus na sua vida. Mas escuta. Escuta com muita atenção. Porque é grande o que Deus vai fazer para você. É grande. Aleluia. É muito grande o que Deus vai fazer para você, viu? E Deus vai dizer que Ele vai honrar você. Deus vai honrar você que chegou agora aqui. Na frente dos sabalates. Aleluia. Que está por debaixo dos panos. Querem derrubar você. Deus vai te honrar aí na frente deles. Deus vai honrar você aí. Não se preocupa. Porque está vindo sobre você uma grande glória da parte de Deus. Aleluia. Olha. Deus. Deus. O teu Deus. Ele é poderoso na batalha. E Ele me trouxe aqui para confirmar na sua vida duas coisas. Deus me trouxe aqui para confirmar na sua vida duas coisas. A primeira coisa que Deus me trouxe para confirmar na sua vida. Olha a primeira confirmação. Tem sabalate por debaixo dos panos. Tobias, Jessen, sabalate por debaixo dos panos armando contra você. Aleluia. Mas vai ter livramento. Livramento de morte. Eu vou orar aqui hoje por livramento de morte. Deus não vai permitir que nem você e nem ninguém da tua família dê essa sepultura. Eu vou fazer uma aliança com Deus hoje sobre você. Eu vou fazer uma aliança com Deus hoje sobre sua vida. Você recebe essa aliança? Você recebe essa aliança que eu vou fazer com Deus sobre sua vida? Eu vou fazer uma aliança com Deus hoje sobre sua vida. Aleluia. Para que nenhum mal aconteça com você. Eu vou fazer uma aliança para que o mal caia por terra e não aconteça com Deus hoje. Eu vou fazer uma aliança sobre sua vida e isso é muito forte. Isso é de Deus. A gente escuta com muita atenção. A aliança que eu vou fazer com Deus sobre sua vida é essa. Eu vou orar aqui para que Deus, aleluia, não permita para o Criador, não permita que ninguém tire sua vida. A aliança que eu vou fazer com Deus, aleluia, amém, meu Celso. Escuta isso, meu filho, é de Deus, confirmação hoje. Aleluia. A aliança que eu vou fazer com Deus sobre você é que você vai morrer um dia, mas ninguém vai poder tirar a sua vida. Ninguém. No final desse trabalho eu vou orar, eita, meu Deus, eu vou orar, eu vou orar com a fé do meu coração. Com o Senhor e essa pessoa, para que ninguém tire a vida dele. Para que ninguém tire a vida dela. E se um dia você morrer e você vai, se Jesus não voltar logo, você vai morrer de qualquer outra coisa. Menos alguém vai tirar a sua vida. O diabo não vai ter o prazer de tirar a sua vida. Eita, lá mano, amassou. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Enoque andava com Deus. E a Bíblia diz que Enoque foi levado da terra. E o motivo de Enoque ser levado da terra por Deus, Deus o tomou para si, foi para que ele não visse a morte. Sabe o que Deus está dizendo? Que Enoque, ele não queria ver a morte. E Deus realizou o desejo do coração dele. Deus tirou Enoque da terra, porque Enoque não queria ver a morte. Deus realizou o sonho de Enoque. E Deus, ele vai realizar a aliança que eu vou fazer com você. Pode se levantar, Tobias. Pode se levantar, Sabalate, por debaixo dos panos. Para atacar a tua vida. Mas ninguém, a partir de hoje, vai poder tirar a sua vida. A partir de hoje, você vai estar protegida. Protegido pelo Senhor dos Exércitos. Aquele que te deu a vida, ele vai guardar a tua vida até o final. Aleluia. Esta é uma palavra revelada. Esta é uma palavra revelada. Que tem direção certa. E esta palavra é para você. Porque eu vejo o inimigo por debaixo dos panos. Armando. Se lada. Disse-me-disse. Para querer atrapalhar a sua vida. Eu vejo o inimigo se ir andando. Aleluia. Contra você. Para querer atrapalhar a sua vida. E tirar. Aleluia. Das suas mãos. O que Deus tem para você. Mas Deus manda dizer. Olha, faça como Neemias. Neemias disse. O que é que eu tenho com vocês? Eu não tenho parte com vocês. Eu estou ocupado. O que é que eu tenho com vocês? Se ocupa. Permanece ocupada com as coisas de Deus. Permanece. Se ligada em. Cristo. Porque o inimigo não vai atrapalhar você em nenhuma situação. Porque Deus não vai deixar. Deus não vai permitir que o inimigo ele possa atrapalhar você. Olha, filha. Olha, filha. Você pode também semear nesse ministério, tá? Você pode tanto entrar no propósito do terreno da igreja. Está aqui nos comentários. Na descrição. Faça o seu propósito. Ou você pode dar um super chat. Super chat é aqui diretamente do YouTube. Tá? Neemias. Não estava feliz. Enquanto os muros de Jerusalém estavam derrubados. E nós temos uma igreja para construir. E nós não podemos ficar felizes enquanto nós não entrarmos nesse propósito. Para pagar esta construção. Esse terreno da igreja. O povo de Deus aqui em Rio Largo, na minha cidade onde eu moro, está precisando, aleluia, de um lugar para nós orarmos. E por isso você deve entrar nesse propósito, tá bom? Aleluia. Se ocupa. Se liga apenas em Cristo. Porque Deus, ele vai cuidar de Sambalat. Sambalat. Deus vai cuidar do teu inimigo. Deus vai tratar com ele. Ei, Deus vai tratar com quem está querendo armar contra você. Deus vai tratar o arrumadinho. Deus vai desatar o arrumadinho que estão armando contra você. Não vai prosperar. O mal, eita glória, instalado contra a tua vida, não vai prosperar. Porque Deus vai agir. Deus vai agir com braço forte. Deus vai agir com poder e com virtude. Deus vai agir com autoridade. Deus vai agir com grande autoridade. Esse é o Deus que eu sirvo. Olha o que Deus manda dizer. Eu vou te exaltar lá, viu? Eu vou te exaltar na barba do inimigo. Eu vou te levantar como nunca tu fosse levantada. Como tu nunca fosse levantado. E vai ser na frente dos inimigos. Deus está dizendo que vai levantar você aí. Deus está dizendo que vai honrar você. Te prepara, porque está vindo uma honra sobre tua vida tão grande. Olha, você já foi muito honrada. Você já foi muito honrada. Mas você nunca foi honrado. Como você vai ser agora. Está vindo um novo tempo de Deus para você, viu? Está vindo um novo tempo de Deus para você. E é com você que Deus está falando. Você recebe. Você recebe esse novo tempo. Se você recebe, coloca aqui nos comentários. Diga, eu recebo esse novo tempo. Tem livramento de morte. Por livramento de morte. Eu vou orar para que Deus dê livramento a você. Porque o inimigo, ele quer sangue. O inimigo, ele quer guerra. O inimigo, ele quer sangue. Ele quer matar você. Mas ele não vai conseguir. O inimigo não vai conseguir parar você. O inimigo não vai conseguir tocar nem no fio do cabelo da sua cabeça. Porque está havendo livramento. Tem um livramento de morte chegando para você. E Deus, ele vai desmantelar o arrumadinho de Sambalat. Deus, ele vai desmantelar a falcatrua, a armação, a inveja, o olho grande, a obra de feitiçaria feita contra você, cairá por terra hoje. E hoje não passa. Hoje você já vai ver mudança. Hoje você já vai ver mudança. Hoje você vai ver que realmente Deus é com você. Hoje você vai ver que realmente Deus é com você. Eu vejo um homem. Olha isso aqui. Eu vejo um homem. Aleluia. Chorando muito. Eu vejo um homem muito chorão. Esse homem é chorão. Ele chora por tudo. É um homem quebrantado. Eu vejo um homem muito quebrantado. Um homem de coração muito mole. Ele chora por tudo. E esse homem agrada o coração de Deus. Esse homem que é chorão, ele agrada o coração de Deus. Se você for esse homem que chora por tudo, Deus manda dizer que ele se agrada. Irmão Sérgio, rapaz, Deus manda dizer que ele se agrada de você. Continua chorando. Porque tu quer vitória, homem? Mulher, tu quer vitória? Queres vitória? Vai chorando. Gêmea e chora. Tu quer vitória? Vai chorando. Gêmea e chora. Levanta a mão. Receba a bênção. Nessa hora. É só pedir. E vai chorando. Gêmea e chora. Deus manda dizer que ele se alega de você, viu? Tô todo arrepiado aqui, irmão. Deus vai se alegar de você porque você é uma pessoa chorona. Você é um homem chorão. Você chora por tudo. Quando você vê uma ação de Deus, um hino, um louvor, o teu coração chora. O teu coração é muito bom. E Deus manda dizer, homem, estou eu visitando a tua causa. Estou eu entrando na tua luta. Estou eu colocando a minha mão sobre você. E o mal não vai atingir o teu casamento. O mal não vai atingir o teu trabalho. O mal não vai atingir a tua família. O mal não vai atingir a tua saúde. Porque eu coloco a minha mão sobre sua vida. Ei, alabanava sou. Deus coloca a mão dele sobre você. Deus coloca a mão dele sobre você. Isso aí tem coisa grande pra acontecer. Tem coisa nova da parte de Deus. Tem novidade. Aleluia. Para realizar. Para Deus realizar na sua vida. Olha o que Deus manda dizer. Tem sambalate. Sambalate. Por detrás dos panos. Tem sambalate por debaixo dos panos. querendo uma falha sua. Ele está te observando, viu? Sambalate está observando você. Espírito de inveja. Espírito de olho grande. Obra de feitiçaria. Debaixo dos panos. Aleluia. Querendo para você. Você está sendo observado. Tem sambalate que a primeira coisa que faz. Quando se levanta de manhã. É logo ver as tuas fotos. É logo ver se você fez alguma coisa diferente. É logo ver se você, aleluia, fez algo novo. Tem sambalate aí que não está aguentando ver. Aleluia o teu sucesso. Tem sambalate aí que não está aguentando ver você de pé. Tem sambalate aí que não está aguentando ver. Ver Deus te levantar. Ei. Permanece. Porque a tua caminhada ainda é longa. Ainda tem coisa grande de Deus para você. Ainda tem coisa grande de Deus. Ainda tem coisa nova da parte de Deus para você. Que sambalate queira ou não queira. Que ele faça arrumadinho ou não faça. Ninguém vai tirar. Escuta isso. Ninguém vai tirar. Ei. Alaba navassou. O que Deus tem para você. Ninguém vai tirar o que Deus preparou para você. Porque o que Deus preparou para você tem endereço certo. O que Deus preparou na sua vida tem endereço certo. É seu. É para você. É de Deus. É maravilhoso. Ninguém impede. Está marcado. Está carimbado. Está decretado. E Deus demais assim. A última palavra é minha. A minha palavra é a última. Aleluia. A minha palavra é a última. Podem estar dizendo o que for contra você. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo feita contra a sua vida. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo feita contra você. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo feita contra a sua vida querendo impedir, aleluia, você atingindo sua saúde, tirando o seu ânimo, tirando a sua alegria. Ei. Ei. O inimigo ele está agindo na parte de sonhos. Tem alguém aqui que está tendo alguns sonhos esquisitos. E esses sonhos não vêm de Deus. Olha, eu vou te ensinar algo aqui. Você precisa saber três coisas com relação a sonhos. Existem sonhos da carne. Existem sonhos do inimigo. E existem sonhos de Deus. Escuta isso. Porque Deus está falando com você. Você chegou agora. Tem gente aqui que está sendo afrontada pelo inimigo com sonhos. O inimigo durante a noite tem te dado sonhos perturbadores. E o sonho da carne é aquele sonho que você vai dormir de barriga cheia, preocupado com alguma coisa. E de repente você sonha um monte de besteira. Pastor, como é que eu identifico o sonho da carne? O sonho da carne é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Sabe? Não tem uma mensagem. Não tem começo, meio e fim. É uma coisa estrambólica. Sabe? Está para fúdia. É uma coisa que você não tem conexão nenhuma. Isso é sonho da carne. E o sonho do inimigo? O sonho do inimigo é quando ele te dá... Ele te atribula durante a noite. Quando você começa a sonhar sendo perseguida, perseguido por um cachorro, perseguido por um animal. Sempre animal preto, sabe? Aquela cor preta. Sei lá qual foi o animal, um gato, um cachorro. Se ele não sonha, você sonhou a noite todinha sendo perseguido por um cachorro. Sabe? Por um animal preto, feroz, que não lhe dava sossego. Sonhar ser perseguido também por homens. Sonhar ser perseguido por pessoas. Você chega num canto e se esconde. Aquela pessoa vem e você vai para outro canto. Entendeu? Isso é tribulação do inimigo. O inimigo, ele está te atribulando com sonhos durante a noite. Mas eu vou repreender essa tribulação também. Eu vou repreender porque o inimigo não pode produzir cansaço em você. Isso é hora de feitiçaria. Porque qual é a ideia do inimigo? Qual é a ideia do inimigo? Tirar o seu sono. Fazer o seu espírito lutar a noite toda. Mas quando for de manhã, você está cansada. Você está cansado. Você não tem força para agir. Porque você passou a noite todinha sendo perseguida. Você passou a noite todinha sendo perseguido pelo inimigo. Seu espírito perseguido. E quando é de manhã, você não está com força. Você está sem força. Então, tem obra de feitiçaria sendo feita contra você. O inimigo está usando alguém cheio de demônio. Uma pessoa muito má, invejosa, que não quer que você tenha paz. Não quer que você prospere. Tem uma pessoa que o desejo dela é ver você na lama. Tem uma pessoa que o desejo dela é ver você pedindo esmola. Essa pessoa está com tanta raiva de você por esses dias. Porque você está bem. Você não precisa de nada. Você não precisa de ninguém. Você é uma pessoa que está dependendo de você mesmo. Deus tem mantido a sua casa. Deus tem mantido o seu pão. Deus tem lhe dado saúde. E essa pessoa não está gostando. Porque essa pessoa queria você pedindo. Que era para poder estar humilhando você. Olha o que Deus me mostra aqui em nome de Jesus. Escuta isso que é com você. Deus me mostra que você chegou em um lugar. Ontem. E essa pessoa estava. E quando você virou as cortes, essa pessoa olhou para você de baixo para cima e disse... E fez assim com o rosto. Sabe? E no coração dessa pessoa, essa pessoa disse que você é uma miserável. Essa pessoa chamou você de miserável. Foi ontem isso. Quando você virou as cortes para ela, ela olhou para você com o olho feio e entrou a sua boca. E o Espírito de Deus olhou para o coração dela e viu. Quando ela falou, isso é uma miserável. Isso não vale nada. E nesses últimos dias tem sido esse o argumento dessa pessoa. Ela tem dito a todo mundo que você é uma miserável. Ela tem dito a todo mundo que você não vale nada. Ela tem dito a todo mundo que você não pode nada. Ela tem dito a todo mundo que você não presta. Tem samba-late por detrás dos panos. Falando mal de você. Tem samba-late por detrás dos panos. Agindo contra a sua vida. Tem samba-late por detrás dos panos. Lançando palavras de maldição contra você. Mas não vai tocar em você. Primeira coisa que eu mando dizer, estou eu colocando a minha mão na tua frente. Eu vou fazer uma oração de proteção. Eu falei no começo e vou repetir. No final eu vou derramar sobre você o azeque da proteção. Eu vou derramar a oração da proteção sobre você. Eu vou derramar a oração do livramento sobre você. Eu vou derramar a oração do livramento sobre você. Uma oração de proteção sobre sua vida. Vai ser agora, no final dessa mensagem. Samba-late está fazendo de tudo para querer tirar você da posição. Deus diz a você, não saia da posição. Deus diz a você, não se desanime. Deus diz a você, não se desanime. Não baixe a sua cabeça. Não fracasse por nada. Não se desanime, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo para lhe dar vitória. Olha com teus olhos. E verás que eu estou trabalhando na sua vida. Olha o que Deus manda dizer a você. Muita gente já caiu do cavalo, não já? Sim ou não? Muita gente que já se levantou contra você, caiu do cavalo, não já? Já caiu. Deus manda você olhar um pouco para trás e procurar por aquela que se levantou contra você. Deus manda você olhar para trás e procurar por aquele que se levantou. E Deus manda dizer, estou eu fazendo de novo. A gente está meio ruim, irmãos. Perdão. Deus manda dizer, estou eu fazendo de novo. Deus manda dizer, estou eu fazendo de novo. Eu vou repreender o mal. Eu vou envergonhar o inimigo. Eu vou envergonhar o maligno. O maligno que tem se levantado contra você será envergonhado. O maligno Sambalat que tem se levantado contra você vai cair por terra. Vai ser envergonhado. Vai cair por terra. Olha o que Deus está dizendo a você. eu estou entrando na tua vida para te dar vitória eu estou entrando na tua vida para levantar você eu não perdo batalha tem coisa grande chegando para você tem proteção de Deus tem livramento de Deus chegando para você tem exaltação de Deus tem exaltação de Deus chegando para você porque Sambalat quando ele mandou esse recado da palavra que nós acabamos de ler quando ele mandou esse recado para Neemias na verdade a palavra revela que ele queria matar Neemias que era para Neemias não conquistar a reforma do muro sabe? e o que essas pessoas querem é matar você tem gente que está querendo matar você na unha tem gente que está querendo matar você na unha de tristeza de decepção mas Neemias estava cheio do entendimento de Deus e eu vou orar aqui para Deus lhe dar entendimento eu vou orar para Deus lhe dar entendimento para que você não caia na lábia de Sambalat porque me revela a Deus que tem uma pessoa muito cheia de lábia tá? cuidado tem um homem vai para uma mulher essa palavra agora é para uma mulher é para uma mulher tem um homem cheio de lábia que está querendo passar a perna em você viu? o dia da mulher tem um homem cheio de lábia aleluia dizendo o que é o que não é ó cheio de lábia ele diz que é o que não é ele não é nada disso que ele está dizendo que é ele não é nada disso que ele diz que é ele é um embuste cheio de lábia ele sempre bota a culpa nos outros é um sinal viu mulher esse homem sempre bota a culpa nos outros esse homem sempre bota a culpa nos outros quando você diz por que isso aconteceu na sua vida aí ele bota a culpa na outra ele bota a culpa na outra ele bota a culpa na família da outra ele bota a culpa no patrão que ele teve ele bota a culpa nos colegas de trabalho que ele teve ele coloca a culpa na igreja ele coloca a culpa no pastor ele nunca é culpado ele sempre tem uma lábia para dizer que o culpado é você e o culpado é os outros e não vai demorar muito para que ele não use essa lábia contra você porque quando ele conquistar o que ele quer porque ele está querendo algo com você viu? ele está querendo algo com você ele está querendo fazer você sofrer eu vou liberar tudo aqui Deus está mandando essa palavra tem endereço e aí você faça a prova de Deus se não é assim faça a prova de Deus e veja se esse homem não é cheio de lábia faça a prova de Deus e não veja se esse homem não é cheio de lábia e veja se esse homem não gosta de colocar a culpa nos outros veja se não é assim escuta mulher porque tu está levantando um muro que foi derrubado lá atrás por esses dias tu está levantando um muro tu está reconquistando tu está consertando a tua vida tu tem que ter cuidado para não permitir que Sambalate venha derrubar novamente o muro da tua vida cuidado que tem um monte de Sambalate aí querendo destruir o que é teu tem um monte de Sambalate aí querendo mangar para a tua cara tirar sarro da tua cara cuidado 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 porque tem Sambalate aí querendo passar a perna em você com lábia tem Sambalate aí cheio de lábia querendo derrubar o muro que você está levantando já derrubaram o seu muro uma vez já derrubaram o seu muro uma vez e você demorou muito para cair em si foi ou não foi você demorou muito para levantar novamente meu irmão minha irmã você demorou muito você e Deus porque você sofreu durante os tempos daquela decepção que Sambalate Sambalate causou uma decepção tão grande em você que só você e Deus sabe o que o espírito de Sambalate causou a você mas hoje Deus está te levantando novamente hoje Deus manda te dizer que Ele está te levantando hoje Deus manda dizer que Ele está te exaltando na terra hoje Deus manda dizer que Ele está fazendo coisa nova na tua vida hoje Deus manda dizer que Ele está fazendo coisa grande hoje Deus manda dizer que é só questão de tempo para você ser honrada para você ser exaltado é só questão de tempo para Deus aleluia cumprir a promessa cumprida na tua vida que Ele tem para você eita meu irmão vai ser lindo meu irmão vai ser lindo mas cuidado com o Sambalate Sambalate quer atrapalhar você de toda maneira Sambalate quer impedir a tua vitória de qualquer maneira ele parte para a feitiçaria ela parte para a macubaria vai pelo disse-me-diz pela inveja pelo olho grande querendo puxar o teu tapete querendo tirar de você de qualquer custo o que Deus tem para você está repreendido o que Deus tem para você é seu o que Deus está colocando na tua mão é seu e ninguém pode tirar não tem lábia dos infernos que possa te iludir não tem lábia dos infernos que possa tirar o que Deus tem para você eu repreendo eu repreendo nessa manhã eu vou fazer uma oração de proteção sobre sua vida eu vou fazer uma oração de proteção uma oração de livramento sobre sua vida estou eu levantando um clamor nessa manhã nessa manhã de sábado de canamanavassou eu estou levantando um clamor nessa manhã de sábado para Deus mover as águas ao teu favor para Deus repreender o espírito aleluia de inveja de olho grande contra você ei este casamento ele é de Deus esta união ela é de Deus o espírito de Sambalate pastor como assim o espírito de Sambalate só basta você ver o que a bíblia revela sobre Sambalate o que é Sambalate Sambalate era um homem que ele liderou uma oposição a Neemias Neemias ele queria simplesmente levantar o que estava derrubado ele queria reconstruir sabe e o espírito de Sambalate significa alguém que gosta de desmanchar o que você está fazendo é alguém que gosta de destruir o que você está levantando é alguém que não suporta ver você construindo não suporta ver você conquistando não suporta ver você trabalhando o espírito de Sambalate ele está nas pessoas invejosas ele está nas pessoas que não suporta ver você construindo nada é por isso que você está com esse cansaço tão grande é por isso que você está sentindo dores no seu corpo é por isso que você está sentindo um cansaço um desano muito grande porque tem espírito de Sambalate revoltado porque você está de pé você está de pé e o espírito de Sambalate está usando pessoas invejosas para querer destruir o que você está começando a levantar mas não vai conseguir você não vai parar por nada eu vou descer o azeite da proteção sobre sua vida eu vou descer o azeite da proteção sobre você eu vou descer o azeite do livramento sobre sua vida eu vou descer sobre você o azeite do livramento de Deus nessa manhã eu quero orar eu vou fazer uma oração pela pessoa que colocar o nome aqui eu vou fazer uma oração pela pessoa que colocar o nome aqui e dizer assim pastor Rodrigo ora por mim eu sou carente das suas orações se você colocar seu nome aqui e disser isso que você é necessitado das orações eu vou estar orando ah pastor mas não sou eu eu estou bem mas tem alguém da minha família então eu coloco o nome dessa pessoa diga pastor ora por essa pessoa aleluia aleluia essa pessoa precisa de oração eu vou orar ah tem um projeto é no emprego pastor meu emprego está muita tribulação eu estou debaixo de muita perseguição pastor no meu emprego eu estou debaixo de muita luta pastor no meu emprego eu estou debaixo de muita dificuldade no meu emprego pastor ora por mim eu vou orar e toda essa oposição porque me revela Deus que você está debaixo de muita oposição tem gente com muita oposição contra você é difícil dá vontade até de chorar mas levante sua cabeça levanta tua cabeça porque Sambalat não vai prosperar o espírito de Sambalat vai cair por terra ele não poderá aleluia e é interessante que Sambalat ele lidera pessoas né ele lidera não é só um espírito só ele levanta outras pessoas contra você ele levanta outros invejosos contra você ele levanta outras invejosas contra você porque o espírito de Sambalat ele é uma liderança do mundo espiritual o espírito de Sambalat ele é uma liderança que lidera a área da inveja e esse espírito ele lidera outros demônios invejosos que atinge a inveja então você é muito invejada minha irmã meu irmão você é muito invejado você tem que se acostumar com isso você tem que se acostumar que não é uma particularidade do lugar onde você está não para onde você for a essência de Deus está com você para onde você for o espírito santo de Deus ele está na tua vida e esses espíritos demoníacos de Sambalat eles enxergam você de longe eles enxergam você de longe e aí eles começam a liderar pessoas contra você só muda de face né só muda de pessoas mas o espírito é o mesmo espírito de Sambalat eu vou orar aqui hoje para repreender o espírito de Sambalat da tua vida espírito de inveja espírito satânico vai queimar no fogo do inferno em nome de Jesus de um lugar onde não deveria ter saído não vai prosperar contra você primeiro porque você não vai parar segundo porque Deus ele está com você tá Deus ele está com você ele está com a mão dele sobre sua vida nada pega em você nada vai pegar em você diga Deus é comigo coloca aqui nos comentários Deus ele é comigo você pode colocar nos comentários Deus ele é comigo pode colocar com muita fé no coração porque chegou a hora de Deus exaltar você chegou a hora de Deus levantar você chegou a hora de Deus mostrar para a oposição que eles não poderão derrubar o muro que você está levantando que eles não conseguirão impedir a obra que você está fazendo eles não conseguirão impedir o seu sucesso eles não conseguirão impedir a sua felicidade eles não conseguirão colocar a mão num fio do seu cabelo nem do cabelo de alguém de sua família eles não conseguirão eles não conseguirão prosperar eles não conseguirão alcançar aleluia a tua queda Deus ele é com você e há é comigo aleluia oh glória louvado seja Deus Deus ele é comigo escute isso com muita atenção porque o nome do Senhor Jesus Cristo ele é poderoso na batalha para dar vitória a você aleluia aleluia Deus é glorioso e é poderoso e ele entra com o braço forte olha não tem sido fácil para você desde a última vez que o inimigo te fez sofrer você sabe o que você passou quando você viu os muros da sua vida sendo derrubado quando você viu a sua Jerusalém sendo destruída você ficou sem chão mas agora Deus colocou uma unção nas tuas mãos para você reconstruir aquilo que o diabo levou para você reconstruir a sua felicidade e você vai ser feliz de novo ei eu estou falando aqui para uma pessoa que vai voltar a ser feliz eu estou falando aqui para uma pessoa que vai voltar a ser feliz você vai voltar a ser feliz a sua felicidade vai chegar vai bater na tua porta de novo ei não pense que você vai ficar assim a vida toda não Deus ele vai te dar uma felicidade muito grande em nome do seu Jesus aleluia você vai reconstruir a sua vida tá você vai reconstruir a sua vida creia creia tão somente creia no Senhor Jesus Cristo tão somente você vai reconstruir a sua vida Deus ele vai fazer uma coisa nova por você Deus ele vai fazer uma coisa grande por você você vai reconstruir a sua vida você vai voltar a ser feliz enfermidades Deus vai curar em nome de Jesus porque ele é Deus bom Deus é bom Deus é tão bom irmão Deus é tão bom que nem você consegue imaginar o quanto Deus é bom e esse Deus ele vai vir pra te ajudar tá o Deus bom o bom Deus que é bom a todo tempo todo tempo ele é bom ele vai vir pra lhe ajudar tá ele vai lhe dar uma nova felicidade você perdeu porque não tinha sabedoria e Sambalate veio ó e tirou de você mas não vai acontecer de novo tem livramento de Deus pra você tem uma reconstrução do templo pra você que tem uma vida nova da parte de Deus pra sua vida tá certo tem uma vida nova da parte de Deus pra você tá bom aleluia você você crer você crer você tem tempo pra crer nisso ou você tá como Marta que era Jesus falando com Maria e Marta ocupada com outras coisas para um pouco para um pouco escuta porque Deus vai te restaurar Deus vai te dar uma vida nova uma nova felicidade e o espírito de sambalate que se aproximar de você não vai prosperar amém eu quero orar por você colocou o nome já coloca teu nome recebe mas antes de orar escuta eu convoco você a fazer parte do propósito do terreno da igreja nós precisamos irmãos pagar o terreno da igreja e você foi escolhido você foi escolhida para pagar o terreno da igreja para que assim você receba a sua honra quando você pagar o terreno da igreja você vai receber a sua honra você vai ser honrada faça confere você vai ser honrado passou como é isso aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado tem o número da conta e do pix do terreno da igreja e você vai fazer um propósito com muita fé no coração de no mínimo 20 reais mas você pode dar mais fazer mais e você faz esse propósito eu vou estar orando por esse propósito e quando nós concluirmos o pagamento do terreno da igreja você vai receber a sua benção você vai receber a sua amantíssimo Deus e amado pai em nome de Jesus eu quero apresentar aqui as vidas que se encontram que estiveram comigo nesse momento de revelação poderosa nesse momento de comunhão com o senhor Deus eu quero repreender o espírito de sambalate o espírito de feitiçaria de inveja de olho grande contra essa vida eu quero meu Deus amado pedir que o senhor dê força a esta pessoa para que ela possa receber a sua cura receber o seu milagre receber a restauração aleluia do seu projeto receber restauração da sua família libertação do seu povo aleluia liberta uma pessoa que está viciada no álcool no cigarro na cachaça na prostituição liberta meu Deus repreende esse espírito de feitiço de olho grande enfermidade eu repreendo agora toda a maldade toda a maldição lançada contra você contra você que colocou o nome aqui está queimado está repreendido agora no nome de Jesus aleluia eu suplico agora aleluia pelo poder do nome de Jesus que você receba sua vitória receba sua vitória levanta sua mão de você está receba sua vitória no nome de Jesus a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos eu creio na minha oração em Cristo que você vai receber resposta hoje que Sambalate vai ser repreendido e vai cair por terra será envergonhado Sambalate e Deus vai curar Deus vai curar Deus vai renovar Deus vai dar força a você Deus não vai permitir que você fracasse mas Deus vai te levantar da terra e vai restaurar a tua felicidade e a tua alegria no nome do Senhor Jesus meu Deus obrigado por essa revelação por essa confirmação faz a tua obra em nome de Jesus recebe recebe no nome do Senhor Jesus Cristo esta oração com muito poder e muita virtude sobre sua vida amém 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 filha glória a Deus irmãos logo mais à noite às 22 horas e meia eu estarei ao vivo peço perdão porque não pude estar nem de manhã aqui ontem e nem hoje e nem ontem à noite peço perdão a luta foi grande mas eu venci a luta eu venci só não pude estar aqui mas eu venci tá certo e você vai vencer também porque nós viemos para vencer tá bom nós viemos para vencer mas logo mais à noite às 22 horas e meia nós estaremos juntos irmãos faça o seu propósito a partir eu já fiz então faça por alguém da sua família amém meu irmão meu irmão Celso Lins entre no seu propósito meu filho entre para nós pagar o terreno da igreja faça com muito amor no coração todos vocês eu conclamo vocês porque foi Deus que mandou eu sempre tive assim um pé atrás de fazer um propósito como com o terreno da igreja mas eu disse faça eu disse as críticas eu disse não ligue para as críticas porque quem critica não entende de coisa espiritual não se preocupe porque eu vou trazer os meus escolhidos e eles vão fazer e eu tenho visto isso irmãos realmente eu tenho visto que a gente vamos pagar esse terreno sim por esse dia nós já estamos pagando porque Deus tem trazido de longe pessoas de coração bom generoso voltado para a obra para ajudar para fazer o propósito e você vai fazer o seu amém que Deus abençoe você Leandro Alves aqui embaixo filho você entra aqui na descrição que é o número da conta e do Pix aí você dá o seu propósito de no mínimo 20 reais é o mínimo mas você podendo fazer mais aquilo que Deus colocar no seu coração faça porque quanto mais o irmão a irmã fizer mas a gente vai poder pagar mais rápido o terreno amém que Deus te abençoe até logo mais às 22 horas e meia para a glória de Deus a paz de Cristo é família de guerra amém